Estamos aqui hoje com o Sérgio Chaya, é um grande prazer estar com ele aqui na conversa de líderes aqui na Flow, é um executivo de renome já no mercado, foi líder aí de diversas empresas e também tá com a gente hoje fazendo, falando um pouquinho sobre o trabalho que ele faz na mentoria de executivos, empreendedores, coaching de CEOs, então é um prazer ter o Sérgio aqui com a gente hoje na Flow. Chaya, hoje a gente tem um papel bastante diferente dependendo da organização do RH e a gente entende um papel estratégico, mas que tem que ter uma conexão muito forte com o CEO e com a formação da organização e a formação desse time de alta performance. Como é que foi a sua experiência da sua relação como CEO com o RH e como você tá vendo essa relação com os CEOs que você tá fazendo coach ou com os altos executivos que você faz o coach hoje? Olha Igor, eu sempre acreditei que o maior ativo das organizações são as pessoas, com isso a minha ligação com os diretores ou vice-presidente de RH das empresas que eu passei eram muito grandes porque, puxa vida, era a melhor maneira de entender como eu rentabilizava o que eu acredito ser o maior ativo dessas organizações. Então era uma relação muito próxima, mas para que isso ocorresse eu estimulava brutalmente esses RHs a conhecerem muito mais do negócio do que originalmente eles conheciam. E é esse mesmo estímulo que eu trago para esses CEOs ou empresários com que eu faço o coach. Puxa vida, faça com que o seu RH conheça muito do negócio para que te ajude a pensar o negócio sobre a perspectiva das pessoas. Como atrair, como reter, como desenvolver, como provocar, como reconhecer, como estimular as melhores pessoas. E como te ajudar como CEO a permear as suas mensagens e a sua conexão emocional com os influencers dentro da organização. Porque eu sempre penso que uma organização, por maior que seja, tem entre 20 a 25 pessoas que são os influencers, que dominam cadeias informais de relacionamento. Uma vez eu tive a oportunidade de mapear com um CEO grupos de WhatsApp informais. e você vê que tem pessoas que são os administradores ou os disc jockeys, eu diria tecnológicos, dessa rádio peão que surge e que agora se espalha muito mais nas organizações. Então como mapear essas pessoas, como gerar uma conexão com elas, como receber feedback delas e como passar mensagens para elas, porque assim você vai influenciando todas as organizações. Para isso você tem que ter um RH muito mais estratégico, mas que conheça muito mais as necessidades, as prioridades do negócio, para aí sim conectar com as pessoas. Uma das coisas que eu sugeri para alguns dos meus clientes foi até trazer pessoas da área de operações ou de negócio para ocupar a posição de RH, até como um passo para que ela seja considerada um sucessor para a própria posição de CEO. Eu achei, eu já fiz isso, a gente já fez isso em duas empresas e os resultados têm sido muito bons. Até porque as áreas de negócio também, e eu também fui diretor de RH na minha carreira, eu aprendi isso. É muito mais fácil falar do que fazer. Então quando você senta na cadeira do RH, você também vê algumas dificuldades que antes, só olhando na perspectiva como um gestor de uma determinada área da empresa, você não entende. Então acho que passar pela cadeira do RH é bem bacana, até como um aprendizado. Mas também o RH conhecer muito mais das áreas de negócio, hoje é fundamental para auxiliar o CEO, não só na elaboração da estratégia, mas quais são as pessoas certas que vão executar essa estratégia. Porque não adianta ter a melhor estratégia do mundo se você não tem as pessoas adequadas para fazer ela virar uma realidade. Um RH que entenda dessas duas coisas, puxa, é um ativo gigantesco para as organizações, na minha opinião.